Queridos irmãos e irmãs, quero saudar todos os que vieram aqui hoje para participar desta Santa Missa, para colocarmos diante de Deus uma ação de graças que na vida nos concede. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar as autoridades que estão aqui hoje presentes, saudar de modo especial o Dr. Biasi, que representa aqui a nossa pontilícia Universidade Católica, o vice-presidente da Sociedade Mantenedora, Sociedade de Educação e Instrução de Campinas, saudar cada um dos padres e diabos que vieram hoje no ar, fizeram um esforço muito grande, que todos os padres têm as suas paróquias, os seus trabalhos, mas longe do sábado à noite, do casamento, dos reuniões, com tudo o que existe na vida paulical, alguns conseguiram se ajustar para estarem aqui. Nós agradecemos de modo muito especial e carinhoso este gesto de comunhão, de fraternidade. Os padres, quando fazem isso, vem de alguma maneira representando todos os outros. Nossa arquitocésia, graças a Deus, tem um número grande de padres. Nem sempre é possível todos estarem presentes em todas as coisas. Agradecer também de modo muito carinhoso nosso querido irmão Antônio Gilberto, que sempre está presente na vida da nossa arquitocésia, participando, dando a sua presença, que é um testemunho vivo para todos nós. Agradecer ao Sr. Rafael, que é o paro da Besta Catedral, pela acolhida, por cada vez mais fazer isso. A igreja catedral é a igreja-mãe da diocese, entretanto, a igreja que deve acolher toda a diocese, a todas as palavras, a todas as pessoas. Todos se sintam saudados neste momento importante da nossa celebração. Ouvimos a palavra de Deus, meditamos sobre essas palavras que ouvimos. eu gostaria de partilhar esta reflexão com dois aspectos importantes destes textos que ouvimos hoje. O despojamento, em vista do reino, e o preparo. O preparo que não é preparo, o técnico. Nós todos somos convidados a nos preparar para o futuro. Como é que nós nos preparamos para o futuro? Sermos melhores do que nós fomos até. Sermos homens e mulheres renovados, refeitos pela graça de Deus, porque é isso que vai contar no amanhã. E a primeira condição desta preparação está exatamente naquilo que ouvimos nos textos. Desde o primeiro texto, que tirava do livro dos reis, a atitude de ele ser, de se despojar de tudo aquilo que podia impedir a sua caminhada. Quando ele deixa tudo para seguir a igreja, o profeta queima o instrumento de trabalho, distribui, distribui com todas as pessoas, aquilo que usa para trabalhar. Partilha com todas as pessoas. Ou seja, não tem mais nada que o faça ficar apegado, preso, amarrado. Ele agora está livre para dar passos aos nossos filhos e seguros no seguimento daquele grande profeta. Ouvimos também o que a segunda leitura nos diz. Nós devemos viver pelo Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados. Nós recebemos o Espírito Santo quando fomos crismados. Recebemos o Espírito Santo a cada vez que participamos dos sacramentos, da Eucaristia, o sacramento da reconciliação, da penitência. Nós, padres, recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados. Os maridos e as mulheres e as esposas receberam o Espírito Santo quando, diante do altar de Deus, assumiram o sacramento do matrimônio. Enfim, nós recebemos o Espírito Santo e devemos viver como homens e mulheres novos, libertados, livres, para produzirmos no futuro aquilo que é bom para Deus, aquilo que é bom para o ser humano, aquilo que traz vida e esperança para todos. Mas, um aspecto importante que nós podemos destacar hoje nesta meditação, nesta partilha, nesta reflexão, é o que o Evangelho nos traz. Nosso Senhor, diz o Cristo Sagrado, tomou a firme decisão, sabendo que ia voltar para o Pai, tomou a firme decisão de ir até Jerusalém. Jerusalém é o símbolo, o sinal do lugar onde as coisas serão decididas. Jesus Cristo sabe que lá irá acontecer a finalização da sua glorificação. Ali será muito compreendido, será preso, será julgado, condenado e morto. O Senhor, tendo claro estes elementos, tendo diante dos olhos este horizonte, o Senhor toma a firme decisão de caminhar exatamente para lá. E ensina o seu caminho, ensina os discípulos. Por fim, o que o Evangelho diz lá no filósofo, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. O que significa isso que é mais? Se nós nos decidimos por Deus, se nós nos decidimos pelo bem, se nós nos decidimos por aquilo que é bom e justo, nós não podemos olhar para trás, porque podemos cair em tentação. Não sermos tentados, tentados todos somos, somos homens e mulheres, somos pecadores, mas não podemos cair em tentação. É isso que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Pedimos a Deus que nos livre disso, que não nos deixes cair em tentação, pedimos. A caminhada que nós fazemos na nossa vida, desde quando nascemos até quando Deus quiser, é uma caminhada de opção a cada momento. A cada instante nós escolhemos de novo seguir em frente, seguir em frente diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Por isso, nós devemos nos ajudar, devemos nos fortalecer mutuamente. Os que caminharam já há algum tempo, devem ajudar os que estão atrás, os que estão vindo. Aqueles que chegam no caminho, aqueles que nascem, devem ser acolhidos com amor e com carinho, para fazer, para trilhar a nossa história. Os pais, os professores, os mestres, os responsáveis pela formação dos mais jovens, assumem esta responsabilidade diante de Deus, de conduzir-nos para que eles sejam justos e façam o caminho para Deus. Todos nós somos responsáveis por isso, uns com os outros. Nós nos responsabilizamos mutuamente. Devemos ajudar a que cada irmã, que cada pessoa manda, chegue até Deus. Façam o caminho para Deus. Por isso, devemos nos despojar de tudo aquilo que é interesse, que é satisfações imediatas, para que o nosso testemunho seja uma luz, para que a pessoa possa continuar a caminho. Às vezes, na crisma, quando os jovens acendem a vela para fazer a regulação das promessas do batismo, e fazer a profissão de fé, às vezes eu lembro a eles, que eles têm a luz da fé, nós temos a luz da fé. Recebemos a luz da fé, do batismo, e devemos levantar a bem alto. Devemos iluminar, iluminar o nosso caminho, sim. Mas quando fazemos isso com destemor, nós iluminamos o caminho também de tantas pessoas que estão conosco, e às vezes pessoas que não têm luz. Mas a nossa luz brilha, nós precisamos iluminar, não podemos esconder a nossa luz. A luz que Deus nos concede pelo batismo, pela nossa vida sacramental, pela nossa vida cristã, nos faz caminhar no mundo, não fora do mundo. Por isso, lá onde Deus nos colocou, nós somos iluminadores. na família, no trabalho, nas atividades, na sociedade, em cada ambiente onde nós estivermos, nós devemos ser luz. Se formos todos luz, o mundo ficará iluminado. Mesmo que ele não creia, mesmo que ele não acredite, ficará iluminado. Nós somos, portanto, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós responsáveis por anunciar o evangelho de Cristo, a boa nova do reino, esta boa nova que traz alegria, paz, justiça, fraternidade, solidariedade no nosso dia a dia e na nossa convivência. Que estes textos da Sagrada Escritura nos inspirem que nós sejamos como aquele Eliseu que sabe, mesmo tendo coisas boas no seu passado, sabe olhar para a frente. Não fica no seu passado. Que nós saibamos ouvir aqui o que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Aquele que põe a mão no arado e olhe para trás da batida do reino. Que nós saibamos compreender isso para nós e para nossa vida. Deus nos quer caminhando para o futuro, com o horizonte aberto, para sermos cada vez mais uma luz que brilha, uma luz que brilha no céu, para iluminar toda a sociedade, para iluminar este mundo que nem sempre vai de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado.